Pra falar hoje uma polêmica galera, uma polêmica, hoje eu quero ser um pouco polêmico Comércio e política, dá certo? Funciona? Você acha que encaixa comércio e política, dia a dia aqui na loja? Você acha que bate comércio e anti e política? O que você acha de comércio e política? Política no comércio? Ou você falar, debater assunto de política, do que envolve política? Fica comigo no vídeo pessoal, o vídeo é interessante Hoje eu me cansei de ficar ouvindo as coisas no comércio, dia a dia no comércio aqui Ficar ouvindo falar de partido político, de candidato X, do presidente e tal Quem vai votar, quem deixar de votar A gente tem que ouvir as coisas e muitas vezes absorver e ficar quieto Nossa opinião muitas vezes não agrada as pessoas Mas hoje eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo o que eu acho sobre comércio e política O que eu penso a respeito disso? Vocês não querem saber? Pelo menos os meus seguidores eu posso falar o que eu penso, o que eu acho Quem não concorda eu respeito, quem concorda beleza, vamos seguir juntos com as mesmas ideias Mas aí, fica comigo no vídeo que eu vou falar com vocês O que eu acho sobre política no comércio? Minha opinião Beleza galera? Fica comigo aqui Quero agradecer mais uma vez a galera aí que está se inscrevendo no canal Quem não se inscreveu pode se inscrever Quem não compartilhou, compartilha o canal, compartilha o vídeo Claro, não vou conseguir agradar a todos Pô, Jesus veio na terra e botaram o cara numa cruz Então é brincadeira, a gente nasceu para viver os altos e baixos E não para agradar a todos, mas para agradar aquelas pessoas que gostam da gente Pelo menos essa, beleza pessoal? Aqueles que não gostam, mas respeitam, fica aqui também o meu respeito Se quiserem compartilhar o vídeo, eu agradeço Quero falar hoje um assunto polêmico A gente está na loja, a gente vê muita coisa Entra gente preta, branca, amarela, cor de abóbora, azul, vermelho Rico, pobre, mulher, homem, velho, novo Então galera, a gente vê muita coisa no comércio E o comerciante, por ele assistir muitas coisas Cheguei a um ponto, eu sempre fui um cara de opinião Uma personalidade muito forte Personalidade forte demais, desde criança E muitas das vezes isso me ajudou, muitas das vezes isso me atrapalhou Porque a gente, quando a gente é novo A gente não tem maturidade suficiente para você saber a hora de falar A hora de calar, a hora de ouvir A hora de dar o seu palpite, a sua opinião Porque muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir a nossa opinião As pessoas tem razão de uma determinada coisa Um determinado produto, uma determinada posição que ela tem Seja na área financeira, na área física, sexual, sentimental, espiritual Então ela não gosta de ouvir, ela gosta mais de falar Entendeu? Então quando a gente é novo, a gente é muito imaturo A gente não sabe o que é certo e o que é errado E o que a gente expõe, a gente julga ser certo E quer impor às vezes das pessoas o que a gente acha que está certo Não é por aí, a vida vai ensinando, vai te moldando E depois de um tempo você vai amadurecendo Você vai crescendo em todos os aspectos e sentidos Você vai criando uma opinião que é mais aceitável pelas pessoas E você começa a adquirir algo que você não tem quando é novo Você começa a ouvir mais e falar menos Costumo dizer que eu ainda falo bastante Mas estou melhorando nisso A gente vive aprendendo, né? Graças a Deus a gente vive aprendendo E Deus tem esse poder Essa coisa bacana de querer De querer não De nos perdoar sempre, né? E nos possibilitar crescer todos os dias E aprender cada vez mais Muito bom quando a pessoa entende que precisa crescer Que precisa aperfeiçoar Que precisa melhorar, né? Como ser humano, como pessoa, como cidadão Muito legal isso, né? E eu agradeço muito a Deus por essas oportunidades Porque muitas pessoas não têm essa oportunidade Vambora antes da hora E às vezes até pela opinião forte, né? Pela personalidade forte Muitas vezes tem pessoas aí que têm até perdido a vida Por não saber expor sua opinião Ou por impor sua opinião E de repente Chegar a um caminho de Sem volta numa discussão Num debate Então não é por aí Beleza, galera? A gente tem hoje que aprender a ouvir muito Bom, voltando ao assunto de loja É o seguinte Comerciante com política O que a gente O que a gente Tem Isso tem a ver O que tem a ver comerciante com política Comércio e política Galera Muito tempo Depois de um tempo De passar muita raiva com políticos Com situações que envolvem política Eu quis me isentar da política totalmente De não querer saber de política Eu acho que o grande mal do ser humano Do brasileiro De qualquer pessoa De qualquer país É ficar fora da política Não querer debater política E não querer entender de política O Brasil só está da forma que está Porque pessoas de bom caráter De bom coração Pessoas de boa índole Como eu Porque eu sou um cara de boa índole Como vocês Que estão assistindo a esse vídeo Como você que está assistindo a esse vídeo O Brasil só está dessa forma Porque você não quer saber de política Porque na verdade Você faz política o dia a dia Dia a dia inteiro Você faz política com a sua esposa Faz política com os seus filhos Faz política com os seus amigos Seus clientes Seus vizinhos Seus parceiros Você faz política com todo mundo A gente vive politicando O modo como você lida com as pessoas É uma forma de fazer política Então você vive a vida inteira Fazendo política Entendeu? Então você se isentar da política Eu não estou dizendo você ser político Tipo ser candidato a um órgão Um cargo público Como vereador Tanto na área legislativa Como na área executiva Não estou dizendo isso Você ser um vereador Ou um deputado Ou um presidente Ou um governador Ou um prefeito Não, nada disso Mas você entender de política É muito bom Porque a nação É muito ruim para a nação Pessoas leigas Pessoas que não leem Pessoas que não conhecem nada As pessoas têm que crescer As pessoas fazem vista grossa Ah, são todos corruptos Todos ladrões Não são todos ladrões Não são todos ruins Entendeu? E só tem poucos bons hoje No meio da política Porque pessoas de boa índole E de bom caráter Fazem vista grossa com a política Fizeram muito tempo Graças a Deus Graças a Deus De uns anos para cá Digo 3, 4 anos para cá 5 anos para cá Tem mudado essa realidade Que o povo está acordando O povo tem acordado Então não tem aceitado mais As atrocidades Que muitos políticos De mau índole Estão fazendo com o nosso país Estão fazendo com as nossas cidades Então eu sinto Uma melhora nesse ponto Aí O povo tem acordado O povo não está Aquele povo bobo Mais que era antes Entendeu? A minha opinião Sobre política e comércio É o seguinte O que eu quero dizer Sobre política e comércio Na loja A gente precisa ser isento Por mais que eu tenha um lado Por mais que eu goste De um partido Ou defenda as bandeiras De um partido A gente como comerciante Não pode expor essa ideia Para clientes Porque entra na loja Clientes De todos os tipos De gêneros Escolaridade Graus De entendimento intelectual De pessoas Boa índole Ou não Pessoas que talvez Vêm Do inferno Para tirar a sua paz Então Você não pode expor A sua ideia Você tem que ficar isento É igual o cara Que entrar aqui na loja Que torce Para o Palmeiras E eu sou De repente Eu seja Corintiano Não sou corintiano Mas eu seja Então eu não vou poder Falar com ele Que eu sou corintiano Ou puxar farinha Para o Corinthians Que eu vou De repente Até perder um cliente Quer ver uma coisa? Eu fazia vídeos Lá atrás Você pode ver No meu canal Lá atrás Que eu fazia vídeos Com um boné Eu gosto muito de boné Sou careca Como vocês estão vendo Então todo careca Gora usar um boné A maioria dos carecas Gora usar um boné E eu usava Eu usava muito boné Do Flamengo Muito boné do Flamengo Eu sou flamenguês Então eu recebi Muitas críticas Sobre o boné do Flamengo Eu não parei De usar boné do Flamengo Por causa dessas críticas Mas eu cheguei Num bom senso De que Poxa Se eu estou fazendo Um vídeo na internet Para agarear Conquistar pessoas É conquistar pessoas De tudo quanto é classe Gênero Grau Sexo Por que eu botar O boné do Flamengo? Tudo bem Eu sou flamengo Mas existe muitas pessoas Que não iriam simpatizar Com essa situação De ver um flamenguista Falando algo na internet Então às vezes não segue Então eu pensei Ah não tem nada a ver Usar o boné do Flamengo Posso usar em outras ocasiões Mas para fazer vídeo Acho que não é legal Não é bacana Então eu cheguei Nesse bom senso E a loja é a mesma coisa O comerciante Fica a minha dica Para você Não se mete em confusão Não se mete em opiniões alheias Não dê a sua opinião De você não é chamado Sabe por quê? As pessoas não falam com você Mas você pode perder cliente Por causa disso Ah aquele cara lá Vota no Lula Ou vota no Bolsonaro Ou vota no sei quem Não vou votar lá não Cara invoado Chato Fica falando de política Então política É para se viver a política É para se viver É para se debater Política Como tem que debater Entendeu? Na rua Num bar Ou numa festa Ou na casa de um amigo Num momento de recriação Entre amigos E colegas E conhecidos Você pode falar Pode expor a sua ideia Sem denegrir E sem magoar as pessoas Porque política Nem que se magoa à toa Nem que quer impor à toa Nem que se dá uma de homem à toa Então confusão É bom a gente ficar Passando longe de confusão Então chega O cara quando é jovem Tem 20, 30 anos 35 Acha que é homem Eu acho que faz Acontece Tem razão de tudo E não ouve ninguém Mas fica aí Se você for comerciante Eu tenho jovem Mas se for comerciante Fica a minha dica Para você aqui Não se meta Em política Na loja No seu horário de trabalho E outra coisa Se pintar um cara Na sua loja Que não é do mesmo partido Que você Não tem os mesmos ideais Em relação à política Que você Concorda com ele em tudo Concorda com ele Em tudo Que ele quer falar com você É melhor Que você conquista o cliente Mantenha esse cliente E ele volta a comprar com você E não sai falando mal de você Por você debater uma ideia Num momento errado Que você está trabalhando Você não tem que falar de política Entendeu? E outra coisa Vai fazer você perder Mais clientes Beleza? Que pensa igual ele Porque não é todo mundo Que pensa igual a gente A gente está no certo E errado E não é todo mundo Que pensa igual a gente Então fica a minha dica Para vocês comerciantes Não debatem política No horário de trabalho Dentro dos seus estabelecimentos Dentro dos seus comércios Não debatem Faz vista grossa Não debatem Na verdade Nem só política Jogo de futebol O time de futebol Denominação de igreja Essas coisas Não se debate em loja Opinião Porque são coisas sérias Porque as pessoas Têm uma facilidade tremenda De sair da razão E às vezes Elevar o tom da discussão E você acabar perdendo um cliente Por tentar impor A sua ideia E a sua posição Fica o meu conselho Para você aqui Para não misturar Política e comércio Ou a sua opinião De qualquer que seja assunto Dentro do seu horário de trabalho O cliente vai ter sempre razão Ele tem sempre razão No que ele pensa No que ele acha Claro Tem as suas limitações também Ele não pode impor Para você algo Que não é correto Beleza? Mas em relação a conversas Essa conversa só vai fluir Só vai acontecer Só vai inflamar Se você impor Tentar impor A sua ideia A sua posição Se você dar a sua opinião Entendeu? Então é melhor Você ter paz Na sua vida hoje É muito melhor Você ter paz E dormir com a consciência tranquila Do que você ter razão Fica com essa frase Para você Melhor você ter paz Hoje na minha vida Eu prefiro ter paz Do que ter razão Beleza galera? Forte abraço para vocês Que Deus abençoe A vida de cada um E obrigado por estar ajudando O canal a crescer Se você gostou Compartilha Se você gostou Deixe seu like no vídeo Compartilhe o canal Estamos juntos Se precisar de mim Qualquer coisa Qualquer mensagem Qualquer vídeo Qualquer situação Que envolva o comércio Deixe nos comentários Aqui embaixo Valeu pessoal? Forte abraço E Deus abençoe Beijo no coração Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau